Olha só essa notícia. Um jovem de 24 anos foi preso em São Pedro, da aldeia, porque mentiu para a polícia sobre um falso crime. Não pode. Ele teria dito que teve o celular roubado por dois homens, isso na RJ 140, no domingo passado, para receber o seguro de R$ 1.100. Aí quando a polícia foi investigar o caso, descobriu que era mentira. O jovem, na verdade, ele tinha perdido o celular. Ele foi autuado por comunicação de falso crime e estelionato e pode pegar até cinco anos de prisão, além de pagar uma multa. Ficou então sem o seguro e ainda vai ter que pagar uma multa ainda, né?